Música Sabe daí, ela já tá falando Que tá com saudade pra me procurar Tá aqui a boca, ela tá encostando Sabe que eu tô louco e sem coração Quando ela liga, eu dou atenção Eu mando lá, ela logo me enraçar Quando ela liga, eu dou atenção Eu mando lá, ela logo me enraçar Porque eu sou o sistema preferido E sou o sistema preferido Música 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 Música